Música E vai, não sei o que é, sei que já não me dói, tudo foi o que já foi, já. Esse é isso aí. Eu não vou dizer o que sinto, se tem que eu minto, nem sei como estou. Eu não vou dizer o que sinto, se esperam que eu caia, que eu fuja. Eu não vou dizer o que sinto, se tem que eu caia, que eu caia, que eu caia, que eu caia, que eu caia. Não vou dizer o que sinto, se tem que eu caia, que eu caia, que eu caia, que eu caia. E eu não vou dizer o que sinto, se tem que eu caia. Sei que já não me lembro O que, o que já foi e já foi Eu não vou dizer o que eu sinto Se sigo eu mito Nem sei como estou Eu não vou dizer o que eu sinto Se esperam que eu caia, que eu fuja Eu não vou Não 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 Partilhei, sentiu-me poucas horas, não sei Por que tu choras as noites sem luar E calei a dor que me criaste Os braços e que atrás deixando-me sem Ah, como deixando-me sem Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Preocupado por seres o único sol que me faz mentir em que Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Preocupado por seres o único sol que me faz mentir em que Todos os dias te amo, te quero, te chamo, te sabes que eu nem te espero Todos os dias te amo, te quero, te chamo, te sabes que eu nem te espero Eu gravei a dor que não Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Preocupado por seres o único sol que me faz mentir em que Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Preocupado por seres o único sol que me faz mentir em que Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Preocupado por seres o único sol que me faz mentir em que Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Preocupado por seres o único sol que me faz mentir em que Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Ah, as vezes é sempre perigoso se existo sem ti Estamos com um horário de uma hora e meia para além desta hora. Mas, depois, passado 20 minutos, ele decidiu porque ele sabia certamente que outros estavam aqui. Então, foi isso que aconteceu. Essa próxima música foi a minha primeira música. Eu gosto de chamar o meu primeiro bebê. Chama-se Onde Quero Estar. Se fosse fácil falar Eu dizia a cantar Eu não posso negar Eu sou quem tu és mais Nem consigo te ver Como te quero ver Sempre quero te sinto Sempre quero te sinto Diz que é hoje que me vais salvar Beija-me, não quero sufocar E, por favor, não me deixes nunca escapar Por entre os braços onde eu só quero estar Se eu pudesse roubar Se eu pudesse roubar Tudo o seu que tu dá Sem hesitar Sem tempo pra pensar Então diz que é hoje a que me vais salvar Beija-me, não quero sufocar E, por favor, não me deixes escapar Por entre os braços onde eu só quero estar Então voar Voa até mim E então canta 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 sobre mim E então dança Dança até ao fim E então fica Fica sobre mim Fica sobre mim Oh, oh, oh Diz que é hoje que me vais salvar Beija-me, não quero sufocar Beija-me, não quero sufocar E, por favor, não me deixes nunca escapar Por entre os braços onde eu só quero estar Por entre os braços onde eu só quero estar E, por favor, não quero ficar E, por favor, não quero ficar E, por favor, não quero ver Te amo muito O que eu quero dar Eu vou mandar uma ação E aí o que eu quero dar Eu vou mandar uma, por favor Eu vou mandar uma ação O que é isso? Não quero ser alguém, não quero ser soltinho Não quero ser treinado, tudo que é o meu Não quero ser treinado, tudo que é o meu Fui ser alguém que nunca tentei ver Mas é no silêncio do nosso abraço Tudo let me be told, tudo let me be told Tudo let me be told, tudo let me be told Tudo let me be told, tudo let me be told Tudo let me be told, tudo let me be told Tudo let me be told, tudo let me be told Tudo let me be told, tudo let me be told Tudo let me be told, tudo let me be told Tudo let me be told, 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 Até ao fim do mundo Mas o vento quer levar Porque resta de ti E não posso fraquejar Não posso parar E o fim do mundo Fazer no silêncio O nosso abraço Que tudo é dito Que tudo é vivido Mas é no silêncio O nosso abraço Que tudo é vivido E não sei o fim do mundo E não sei o fim do mundo E não sei o fim do mundo Que tudo é vivido E não sei o fim do mundo Não sei o fim do mundo Não sei o Fultão E não sei o fim do mundo O que é isso? O que é isso? Obrigado. Também está calor aí em baixo. É em baixo. Como se eu estivesse aqui, vai em cima. Estou um bocadinho mais só. A CIDADE NO BRASIL Para quem não sabe, eu no dia 12 de fevereiro lancei o meu primeiro álbum. E a minha música preferida Deixem-se em um segundo, e essa música que eu vou fazer agora. Caso não conheçam a música, está no CD, aquela dica, bem? Mas também dá-me no YouTube, se pode ir para o mundo que quiser. E falam que às vezes em um segundo, porque se ganha, não vai ver. Em um segundo, porque se perde, não vai chorar, não. Pois eu não tenho o que fazer. Seguir, seguir, seguir. Fiquem então com o olho em um segundo. Fiquem então com o olho em um segundo. Em um segundo tudo se perde, e um segundo deixa-te ouvir. Vai-se o tempo e a voz se perde na parede. Se passa o seu ouvir. Em um segundo fecha-se os olhos, e um segundo já não tenho voz. O que é um pinto torna-se em horas para nós. E então, já não conheço as minhas mãos. Segura a mão de coração, e agora sei que te perdi. Em um segundo, que talvez até o olho em um segundo. E agora sei que te perdi. Em um segundo. E aí, a voz de fora fugir. E aí, a voz de fora fugir. Viu o tempo a fugir 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 É o segundo de essas costas É o segundo de essas costas É o segundo de sempre os meus olhos É o segundo de корабl slee E o segundo perde a sua vontade E o segundo a vontade perde Toda a magia que nos abençoa Muita pareceu E então já conheço as minhas mãos Segura a boca do coração E agora sei que te perdi E então, peino um poço de ao fundo Falta um batido, um segundo Vi o tempo a fugir Vi o tempo a fugir e não quis ver Prefiro sem chorar agora Do que depois sofrer Vi o tempo a fugir e vi-te dizer Não vou-te ter mais amor e tempo Que já não queres saber E então, já não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração e agora sei que te perdi E então, peino um poço de ao fundo Não prometi um segundo Vi o tempo a fugir 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 É excelente! Obrigado E vocês também Todas Bom Vamos mostrar A todos a gente que está ali fora Quem está aqui não sou eu, mas são vocês, ok? Portanto, vamos gritar isto mesmo, ok? Não interessa se está afinado Não interessa, o que é sem intenção, ok? E um 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 e Deixa o coração aberto, venha o meu aqui tão perto. Se o mundo levar ao chão, se largares a minha mão, deixa-me olhar para ti, deixa-me abraçar-te a alma. Somos mais do que paixão, para lá do que é razão, e tu se subis, deixa-me abraçar-te a alma. Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos num momento, amar a vossa tempo, somos eu e tu. Se o mundo levar ao chão, se largares a minha mão, deixa-me abraçar-te a alma. Se o mundo levar ao chão, se largares a minha mão, deixa-me abraçar-te a alma. Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos num momento, amar a vossa tempo, somos eu e tu. Só eu e tu, sou só eu e tu, deixo o coração aberto, tenho o meu aqui tão perto. Só eu e tu, sou só eu e tu, perdidos num momento, amar a vossa tempo, somos eu e tu, perdidos num momento, amar a vossa tempo. Só eu e tu, sou só eu e tu, perdidos num momento, somos eu e tu, sou eu e tu. Só eu e tu, deixo o coração aberto, tenho o meu aqui tão perto. Eu e tu, eu e tu, perdidos num momento, amar a vossa tempo, eu e tu, eu e tu. Eu e tu, eu e tu, o coração aberto, tenho o meu aqui tão aberto, tenho o meu aqui tão aberto, tenho o meu aqui tão aberto. Obrigado. 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 Sério, eu já estava com as cartas de níveis que ia ser bom. Mas não pensava que ia ser este bom. Obrigado. 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 Bom, agora vamos para a luta. Agora vamos para a luta. Agora vamos para a luta. Não, não. Não, não. Vamos para a luta. Agora vamos para a luta. Não, não. Não, não. Vamos para a luta. Vamos para a luta. Essa vai ser a última luta. Então vamos para a luta. Não deixe de ir. Minha música é muito curta. Mais simples. E foi o primeiro video game que estimulou a minha amiga. A gente gosta. Ok. Não, não deixe de ouvir para ela. Sim. Sim. Eu não canto isso. Mas está aí dela. Não ganha texto no story dela, né? Por amor de Deus. É um prazer. Esses sonhos. Esses sonhos. Esses sonhos. Esses sonhos. Esses sonhos. Esses sonhos. Eu vou primeiro virar-me em mim, ok? E depois vir para vocês. Não, não. É silêncio absoluto. Queria dizer que os famosos fazem. Estão imitados, ok? Entendi, já estou aqui na Madeira. Mas olha, tenho aqui umas pessoas que querem dizer ao lado. Ok, obrigado. Você vai dar uma cabeça com o que é que eu te pareço. Eu vou te dar uma cabeça com o que é que eu te pareço. Não me deixe de ouvir. Por isso agora sim. Se pelo caso não me dá uma cabeça com o jeito. A gente vai me dar uma cabeça com o jeito. A gente vai me dar uma cabeça com o jeito. Eu vou só guardar para não perder. Tá guardando. Tchumiau e tudo. 1. 3. 4. 10. 3. 2. 5. 5. 4. 5. 6. 6. 6. 6. O teu beijo é mais que sedução Não me deixe de vir Eu prometo não falhar Talvez a esperança seja a última a morrer Ou então sou tão criança Só assim eu sei viver Eu duvido que a distância entre nós vai desaparecer Talvez a esperança Seja a última a morrer Seja a última a morrer O meu mundo também se impiente e há de brincar Deixa-me acordar É isso não Não me deixe de vir Eu prometo não falhar Talvez a esperança seja a última a morrer Ou então sou tão criança E só assim eu sei viver Eu duvido que a distância entre nós vai desaparecer Talvez a esperança Seja a última a morrer Seja a última a morrer Seja a última a morrer Não me deixe de vir E eu prometo não falhar Talvez a esperança Seja a última a morrer Talvez eu sou tão criança E só assim eu sei viver E o ouvido A distância entre nós vai desaparecer Talvez a esperança Seja a última a morrer Seja a última a morrer E agora eu vou estar aqui para vocês A fila vai ser daquela ave Vai ser daquela ave Não se entrepem Eu fico aqui até a última persona E agora eu vou estar aqui para nós Eu fico aqui para nós Eu fico aqui para nós Eu fico aqui para nós Amém. Amém.